Olá gente, tudo bom? Então, eu não ia gravar esse vídeo, mas como algumas pessoas me pediram e eu sei que vocês também adoram, eu vim gravar o vídeo das comprinhas que eu fiz na Forever 21 aqui na loja do Village Mall no Rio de Janeiro. A inauguração foi no dia 22 de março, sábado passado sendo que eu fui na pré-venda que teve para convidados e imprensa que aconteceu na quinta-feira. Eu, por incrível que pareça, não gastei muito, olha, eu só gastei, para comprovar para vocês, R$193,60, mas também eu não comprei muita coisa, porque eu entrei na loja, foi eu e a Bia, a gente entra na loja assim, sem foco, sabe, porque a loja é bem grande, é menor da de São Paulo, mas é muito grande, você se perde com a imensidade de roupa e ainda fica mais perdida ainda com a imensidade de gente, porque era uma pré-venda, mas estava muito cheio, muito cheio mesmo, a fila para o provador estava enorme, a fila para o caixa estava enorme, eu fiquei 3 horas na fila do caixa, eu entrei na fila do caixa 11 horas da noite e saí da fila do caixa 3 horas da manhã. Então foi bem cansativo a fila, mas foi muito divertido, nunca eu ri tanto, toda a minha vida a gente conversou muito, a gente riu muito, a gente fez muita palhaçada, estava muito legal, estava bem divertido mesmo e eu não comprei muita coisa porque eu não consegui experimentar muita coisa, porque a fila do provador estava muito cheia, muito cheia mesmo e eu estava sem paciência de experimentar. Então eu só pegava as coisas e falava assim, não, isso aqui vai servir em mim com certeza, ok? Então eu vou mostrar para vocês, como eu já falei, não foi muita coisa, mas vale a pena mostrar. Eu queria falar uma coisa quanto ao tamanho. Então, eu visto P no Brasil, 36, sendo que algumas peças eu tive que pegar M porque a minha perna é muito comprida, sabe? A pessoa tem a perna gigante e a leg, por exemplo, a P ia ficar na canelinha assim, pescando, aí eu tive que pegar a M. Aí eu comprei essa leg aqui, ó, achei ela muito bonita a estampa dela, tá vendo? E aqui, eu peguei o M e ela custou R$34,90. O material dela é bem gostosinho, deixa eu ver se tem o nome aqui do material, até deve ter, só que a pessoa não sabe ler. É em inglês, mas aqui que tem, ó, o material mais só aqui. Ela é de algodão e elastano. 4% só de elastano, o restante é tudo de algodão. E ela tem um material muito gostoso, ela é bem comprida, a M. Ela ficou bom, não ficou larga, apesar de ser M. Eu gostei bastante. E eu adorei essa estampa, acho que super realçou com a minha cor. E eu amei essa calça e tá super barata, vou voltar lá sexta-feira e provavelmente vou pegar mais calças leg. Eu comprei também essa camisetinha assim, normalzinha, pra você usar por baixo de camisa. Gente, isso aqui tava R$8,90. Olha isso, aí eu peguei P, R$8,90. Hoje eu fico no centro de Campo Grande fazendo exames, eu tô até com o bracinho furado aqui pra fazer exame de sangue. E eu passei por dentro da C&A pra poder ir pro laboratório. Eu vi essas blusinhas na C&A e tava assim, promoção imperdível, R$25,90. Eu ia tirar foto, só que tinha uns funcionários perto, então não consegui tirar foto. Mas era praticamente igual a blusinha, a camisetinha. Ela é compridinha assim, ela não é curtinha. Ela deve ter mais de 30cm aqui, ó. Ela fica bem boa. E a camisetinha básica pra você usar no dia a dia, R$8,90. O preço tá muito bom. E essa da C&A que eu vi, R$25,90. Então, gente, o que eu tenho que falar da Forever é que ela é uma fast fashion lá fora. É um preço muito popular. E aqui no Brasil também eu achei que ia chegar com um preço absurdo, que nem chega a Topshop, que nem chega a essas outras lojas. E não chegou com um preço justo. Tá concorrendo fácil, fácil, fácil com C&A, Rene, Hachuelo. Essas lojas vão ter que fazer alguma coisa pra poder competir com a Forever, porque os preços são muito bons. A qualidade da roupa também é muito boa. E o preço eu posso dizer que tá melhor ainda. Porque R$193 eu gastei em 4 peças, sendo que das 4 peças foram 2 vestidos. E na semana passada eu comprei um vestido na Rene e eu paguei R$140 somente no vestido. E o vestido tem a mesma qualidade de um dos vestidos que eu comprei lá por um preço bem mais barato. Então, as fast fashion daqui do Brasil vão ter que fazer alguma coisa pra poder mudar isso daí. Eu comprei também esse vestido aqui, ó. Ele é todo... ele é um cremezinho com quadradinhos pretos. Eu achei esse vestido muito fofo, muito fofo mesmo. Tá vendo? Ele marca bem aqui na cintura, bem típico dos vestidos da Forever, eu percebi isso. Que todos eles têm aqui assim, marcado, bem marcadinho. E desce soltinho aqui. Tá vendo? Ele é bem bonito. E eu comprei ele no tamanho P. E ele custou R$85,90. Foi a peça mais cara que eu comprei. Sendo que eu não experimentei ele. Como eu falei pra vocês, eu não experimentei. E eu vou ter que trocar ele na sexta-feira quando eu for lá. Porque minha perna é super comprida e ele ficou muito curto. Ele tá mostrando a polpa da bunda conforme você vai andando. Ele como é soltinho, aí ele tá mostrando a polpa da bunda. Eu vou ter que trocar, infelizmente. Porque eu amei. Ele veste muito bem. E eu amei. Ele aqui atrás, olha. Ele tem um zíper grandão. E o tecido dele é maravilhoso. Muito bom mesmo o tecido desse vestido. Vale super a pena. Ele tem o mesmo tecido do vestido que eu comprei na Rene. Por R$140,00. E esse foi R$80,00. Comprei também um outro vestido. Que quando abriu a Forever de São Paulo. Eu olhei as fotos das meninas postando. E eu falei. Esse vestido vai ser meu. Esse vestido eu já entrei na loja sabendo que eu ia comprar ele. Que é esse daqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Gente, ele é como se fosse uma saia e um cropped. Mas ele é um vestido, tá vendo? Ele é ligado pra isso aqui. E essa sainha, ela fica super justinha na cintura. Então quando você senta, não corre o risco de ficar abertinho e mostrar o popô. Então ela fica super justinha, como se fosse uma saia mesmo de cintura alta. E aqui também super justinho. E é muito fofo, gente. Olha isso. É muito, muito fofo. Aqui é bem rodadinho. Fica assim mais ou menos um pau mais cima do joelho. E é muito fofo os gatinhos, gente. Olha isso. Eu amei, amei, amei esse vestido. E ele foi R$63,90. Tamanho P. E ficou perfeito. Eu amei, amei, amei. Vou deixar a foto dele lá no blog, junto com a postagem dessas comprinhas. Que eu tirei foto com ele vestida. Então, essas quatro peças que eu comprei, como eu falei pra vocês, foi R$193. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que a loja vai estar muito cheia depois de sábado. Teve fila sábado. Ou, eu sei, eu fiquei sabendo que domingo o shopping mandou a gente ir pra casa porque já tinha... Então, eu fiquei sabendo que o shopping mandou a gente ir pra casa porque já tinha esgotado a capacidade do shopping, algo do tipo. Então, a fila está enorme, enorme, enorme. Uma coisa que eu tenho pra avisar pra vocês. As peças não são proporcionais os preços. São esses preços realmente. Vão continuar esse preço. A única coisa que vai mudar é que, vamos supor, se você gostou desse vestido de gatinho, igual eu tinha gostado, se eu deixasse pra ir na loja um mês depois, não ia ter mais. Porque eles vieram com uma política bem legal, que é trazer diversidade de peça, mas não repetida. Exemplo. Eu tenho 10 peças dessa aqui no estoque. Acabou as 10, não vai ter mais. Porque eles não querem que todo mundo saia que nem um par de jarro na rua. E isso eu achei super demais. Então, amanhã você pode ir lá na Forever e ter esse vestido. E depois de amanhã, não ter mais. E você ter outro vestido mais bonito, um outro estilo de roupa, entendeu? Então, isso eu achei super legal. Até é uma maneira, assim, de você comprar, né? Porque se você gostou, deixar pro outro dia, não vai ter mais. Então, é isso. Coisa, é... Eles só aceitam cartão já, normal. Estão parcelando até 3 vezes, pra quem quiser saber. Eles parcelam até 3 vezes no cartão. A vista não tem desconto. E as peças estão ótimas. Se você passar lá pra conferir. Mas deixa eu passar um pouquinho essa muvuca que tá. Porque tá muito cheio mesmo. E eu acho que vai levar um mês aí, pelo menos, pra poder esvaziar e ficar mais tranquilo. Mas é o que eu falei. Se você viu em foto alguma peça que você se apaixonou e precisa dela pra ontem, então você corre lá, enfrenta a filha e compra. Porque pode ser que amanhã não tenha mais. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o clique em gostei pra mim, aqui abaixo do vídeo. Se inscreve pra acompanhar as atualizações do canal. Com certeza vai ter mais vídeos de comprinhas da Forever. Porque eu vou voltar lá sexta-feira. Sexta-feira eu tenho que ir ao médico. E meu médico é pertinho. Então não custa nada passar, né? Se estiver vazio, eu entro. Se não estiver, eu volto outro dia. Aí se eu comprar mais alguma coisa lá, eu volto aqui e gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!